Amada Mestra Rovena, invocamos a Tua presença nesta Sagrada Oração. Tu, que és a personificação do amor divino, a força sublime que emana do coração da Mãe Cósmica, nós Te pedimos que inunde nossos corações com a Tua luz celestial, que Teu amor puro e transformador encontre morada em nossas almas, para que possamos ser instrumentos de Tua divina vontade. Querida Mestra do amor, não buscamos o amor que acalenta apenas, mas aquele que ensina, que molda e transforma. Queremos o amor que nos desafia a sermos melhores, que nos impele a transceder nossas limitações e a buscar o bem maior. Que Teu amor, firme e compassivo, nos guie em cada passo de nossa jornada, iluminando nosso caminho com sabedoria e clareza. Poderosa força cósmica da Mãe Divina, Tu que és a essência primordial de toda a criação, pedimos que Tua presença se faça sentir em cada batida de nossos corações, que a Tua energia vital permeie nossas vidas, trazendo consigo a cura, a renovação e a inspiração para sermos cada vez mais evoluídos. Pedimos que Teu amor nos ensine a amar sem condições, a perdoar sem reservas e a dar sem esperar nada em troca. Pedimos que habite em nossos corações eternamente, ensinando-nos a amar com a profundidade e a pureza que a Tua presença manifesta, que possamos ser dignos de Tua orientação e de Teu amor transformador, que através de nós, Teu amor possa tocar e despertar os corações adormecidos, trazendo luz e esperança a todos que cruzarem nosso caminho. Que assim seja, e assim é, está feito.